Pim Pong Bé, bé, bim Você viu minhas pintas, minhas pintas de chita Você viu minhas pintas, pretas e pontilhadas A vaca tem manchas, de ava Tem linhas, ah não, 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 não são minhas pintas Ah, eu quero muito as minhas pintas de volta Não, não, não Você viu minhas pintas, minhas pintas de chita Você viu minhas pintas, pretas e pontilhadas Sabão Em olhos Vamos atrás Parecem comigo Não, 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 não são minhas pintas Legal! Veja as ondas tão calmas são Mas há um coral bem lá no fundo Uma beluga branca Ai! Uma beluga branca Amiga! Jubidu, Jubidu Cantamos igual canários Sou a orca assassina Sou a orca assassina Salvada! Squeak, 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 squeak Bem alto a cantar Uma caixalote gigante Uma caixalote gigante Uma caixalote gigante Quadrada Canto como um trem Sou a grande baleia azul Sou a grande baleia azul Tão legal! Assim é a minha voz Baleias gostam de cantar Vem cantar tambor Junte-se a nós Cocô, um cocô, olhe um cocô Cocô, um cocô, vamos ver um cocô Com tudo da raposa E fino do peixinho Cocô, um cocô, olhe um cocô Quadrado do maço pial, pedrinhas da cabra Cocô, um cocô, olhe um cocô Grande do elefante Bolinhas do coelho Cocô, um cocô, olhe um cocô Um cocô! Veja! Um cocô! Não me olhe agora! Splish, splash do hipopótamo Gotas é do papagaio Cocô, um cocô, olhe um cocô Verde é do panda, arco-íris caracol Cocô, um cocô, olhe um cocô Se saltar é de veado Do gorila é agachado Cocô, um cocô, olhe um cocô Cocô, um cocô, olhe um cocô Uau! Juba, olha minha juba Listras, olha minhas listras Eu sou o rei dos animais Leão contra tigre, tigre contra leão Quem, quem, quem será o rei dos animais? Você não é etário para mim Ha! Aviado feroz, tão forte e com poder Eu, eu, eu sou o rei dos animais Leão contra tigre, tigre contra leão Quem, quem, quem será o rei dos animais? Você não vai me vencer Fugir, fugir, fugir Rós do leão Fugir, eu não tigre Eu, eu, eu sou o rei dos animais Fugir, fugir Forte, mais forte Eu, eu, eu sou o rei dos animais Animais, animais Imitando os animais Animais, animais Adivinhando os animais Bate as asas, bate as asas Que animal que faz assim? A águia A galinha O flamengo Avestruz, avestruz Uma linda avestruz Um, dois, um, dois Que animal que faz assim? O leão O tigre O dinossauro Um gorila, um gorila Um enorme de um gorila Animais, animais Adivinhando os animais Mexe, 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 mexe Que animal que faz assim? A cobra A minhoca A água viva Pum! Polvo, polvo Com oito tentáculos O coala O macaco Ah! Sou uma preguiça Esperto Veloz Valente Bom Com poderes geniais Agentes secretos animais Eu sou um camaleão Esperto camaleão Cores de arco-íris Posso escolher Ei! Sou uma gazela Veloz gazela Eu sou mesmo rápida Rápida demais Zig, zag, zig, zag Pula! Vitória! Sou o porco espinho Valente Porco espinho Faço a minha dança Me veja mexer Dança, dança Mexe, mexe Cai fora! Eu sou um gambá Um bom gambá Meu fumo é de arrasar É só eu peidar Lá venho! Com poderes geniais Agentes secretos animais Legal! Atenção, girinos Prontos para a transformação? Sim! Passo um Mostrar as pernas de trás Então mostre, mamã Mostre as pernas de trás Então mostre, mamã Mostre as pernas de trás Mexe, mexe, mexe Vamos transformar Sim! Então mamã Mostre as pernas de trás Passo dois Mostrar as pernas da frente Então mamã Mostre as pernas da frente Então mamã Mostre as pernas da frente Mexe, mexe, mexe Vamos transformar Assim! Então mamã Mostre as pernas da frente Tudo indo muito bem Passo 3 Diga adeus a sua cauda Adeus A minha cauda Adeus A minha cauda Mexe, mexe, mexe Vamos transformar Me espera Vai Adeus A minha cauda Muito bem, agora todos Pulem Pulem, agora somos sapos Pulem, agora somos sapos Temos pernas, saldas, mãos Pulem, agora somos sapos Transformação concluída! Que ovo é estoque, toque Bate, bate, que bate Que ovo é estoque, toque Bate, bate, que bate Que ovo é estoque, toque Bate, bate, que bate Quem é o ovo? Crack! Um de galinha, um de pinguim Ovo de avestruz Um de corvo, um de cu Tão pequenos! Ovos de beija-flor Grandes, grandes, grandes ovos Lagarto, cobra, crocodilo Rolam, rolam, rolam Ovos de tartaruga na areia É morno! É quente! Branco! De pato Azul! De passaro azul Amarelo! De joaninha Vermelho! De salmão Verde! São de roxinol Preto! É de sapo Marrom! Com manchação de agacareca Cedosos e fofos Ovos de aranha Glup, glup, pop, pop Ovos de polvo Ovos, ovos, ovos Toque, toque De quem são? Ovos do peixinho De cabeça amarela Olá! Olá! Que ovo é esse? Toque, toque Bate, bate Que bate Ovo é esse? Toque, toque Bate, bate Que bate Que ovo é esse? Toque, toque Bate, bate Que bate De quem é o ovo? Senhoras e senhores, conheçam os animais reis? Quem vem lá primeiro? É a águia careca! É a águia careca! Eu tenho penas lindas, grandes asas, enormes garras. Eu sou um grande caçador. Rei dos céus, sou eu! É a águia careca! É a águia careca! O leão está na área! Eu tenho uma grande jupa, garra de presas de assustar. Sou corajoso, caçador, rei da savana, sou eu! Eu, leão! Eu, leão! Quem sou eu? Tubarão! Outra vez! Tubarão! Os meus dentes são mortais, ouvidos e olfatos especiais, sou um feroz. Caçador, rei do oceano, sou eu! Arrasa, tubarão! Arrasa, tubarão! Ei, peraí! Lá vem urso polar! Minhas patas são demais, corpo forte, muito pelo. Sou poderoso, caçador. Rei do polo norte, sou eu! É o urso polar! É o urso polar! A preguiça quer dormir A preguiça quer dormir Hoje não Só dormir Noite e dia Eu sou muito preguiçosa Três garras tenho para me mexer Eu faço o meu melhor O cara mais lento do mundo A preguiça quer dormir A preguiça quer dormir Vou na minha devagar Eu sou muito preguiçosa Para fazer cocô Eu remejo, mexo, mexo Tranquilo, numa boa O cara mais lento do mundo A preguiça quer dormir Bem profundamente Na boa seja feliz Valente Valente Corajoso Corajoso Orgulhoso Orgulhoso Quer ser como eu? Siga o que eu faço Leão, leão, balance a juba Leão, leão, mostre os dentes Leão, leão, um rugido alto Leão, leão, é só fazer assim Juba, juba Dente, dente Um rugido Ah, eu entendi Leão, leão, balance a juba Leão, leão, mostre os dentes Leão, leão, um rugido alto Leão, leão, é só fazer assim Leão, leão, é só fazer assim Juba, juba Dente, dente Um rugido Assustador Olá Aham Somos os pinguins Aham Todos prontos Pinguins, atenção Pinguins, começa Agora balançando Batendo as suas nadadeiras Bata, bata Bata, bata Bata, bata De novo balançando Vamos mexer o corpo todo Mexe, mexe, mexe o corpo Mexe, mexe, mexe o corpo De novo balançando Vamos girar, girar o corpo Gire, gire, gire em volta Gire, gire, gire em volta E todos balançando Vamos pular lá no alto Pule, pule lá no alto Pule, pule lá no alto Sim, vem na batida Bata, bata as nadadeiras Mexe, mexe, mexe o corpo Gire, gire, gire em volta Pule, pule lá no alto Outra vez Bata, bata as nadadeiras Mexe, mexe, mexe o corpo Gire, gire, gire em volta Pule, pule lá no alto Legal Bata, bata as nadadeiras Mexe, mexe, mexe o corpo Gire, gire, gire em volta Pule, pule lá no alto Pinguins a toda Bata, bata as nadadeiras Mexe, mexe, mexe o corpo Gira, gira, gira em volta Pune, pune lá no alvo, vamo lá Pinguins, atenção Pinguins, descansar Legal! Jambon, jambon, guana Somos animais lá da savana Me diz, como vai você? Numa boa, racuna matata Jambon, jambon, guana Somos animais lá do deserto Me diz, como vai você? Numa boa, racuna matata Jambon, jambon, guana Somos animais lá do oceano Me diz, como vai você? Numa boa, racuna matata Jambon, jambon, guana Nós somos os animais do ático Me diz, como vai você? Numa boa, racuna matata Jambon, jambon, guana Nós somos os animais da terra Tranquilos e bem felizes Numa boa, racuna matata Numa boa, racuna matata Caranguejo Caranguejo Balança seus pompons Ele espanta os inimigos com essa dança Cai fora Animal fantástico Caranguejo Ornitorrinco 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 Na natureza é especial Bico de pato e cauda de castor Você vê? Animal fantástico Ornitorrinco Animais fantásticos Um coca Um coca Um animal muito feliz Tire uma foto se quiser Clique Diga, tira Animal fantástico Boca Somos lindas criaturas Animais fantásticos Animais fantásticos Oh, não! Alguém pegou minhas avelãs! Quem é que foi que pegou as avelãs? Quem foi? Quem é que foi que pegou as avelãs? Quem foi? Foi a zebra que pegou as avelãs no buraco Foi sim! Então vamos pegar a zebra Agora mesmo! Quem? Eu? Você! Eu? Não! Então quem? Hum, talvez um elefante? Quem é que foi que pegou as avelãs? Quem foi? Quem é que foi que pegou as avelãs? Quem foi? Um elefante que pegou as avelãs no buraco Então vamos pegar um elefante Agora mesmo! Quem? Eu? Você! Eu não! Então quem? Hum, talvez um flamingo! Quem é que foi que pegou as avelãs? Quem foi? Quem é que foi que pegou as avelãs? Quem foi? Foi o flamingo que pegou as avelãs no buraco Foi sim! Então vamos pegar o flamingo Agora mesmo! Quem? Eu? Você! Eu não! Então quem? Não faço ideia Ai! Na 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 Sino, sino, selva, salva Toco o sino pela selva Sino, sino, selva, salva É Natal aqui na selva Vamos todos ajudar Eu e meus amigos Dançando sem parar E rindo pra valer Sinos a tocar Tic-tinc-dom-tingadom É bem legal poder cantar A canção de Natal Toca o sino com os amigos Na celebração O Natal aqui na selva É pura diversão Toca o sino com os amigos Na celebração Todos juntos no Natal No seu coração Toca o sino pela selva Lá, 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 lá Toca o sino pela selva Lá, 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 lá Todos a pular Pela selva a cantar Dançando sem parar E rindo pra valer De todo lugar Presente só chegar É bem legal poder cantar A canção de Natal Toca o sino com os amigos Na celebração O Natal aqui na selva É pura diversão Toca o sino com os amigos Na celebração Todos juntos no Natal Num só coração Sino, sino, selva, salva Toca o sino pela selva É Natal Ho, 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 ho Fa, 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 fa Farmonia na fazenda Os animais Juntos a cantar No, 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 no Na, lá, no parco Na fazenda Ho, ho, ho Juntos a cantar Ho, ho, ho Quente ho, ho, ho Quente ho, 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 ho Ho, 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 ho Uite ho, 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 ho Em todo caso É os animais Da fazenda Juntos a cantar Quak, quak, quak unseren Patos bobos Da fazenda Quak, 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 quak Juntos a cantar Quak, 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 quak Quak, quak Cante quak aqui Cante quak lá Quak aqui, quak lá Todo canto quak, quak Animais Da fazenda Juntos a cantar Quak, quak No burrinho da fazenda Rá, rá, ihá Juntos a cantar Rá, rá, ihá Cante rá aqui, cante rá pra lá Rá aqui, rá pra lá em todo canto Os animais da fazenda Juntos a cantar Cante, cante, cante Juntos a cantar Com harmonia Lá, 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 você é especial No meu coração É o meu bichinho de estimação Conheça o meu amigo oriço espinhoso Brincamos com a bola e é legal demais Essa é minha amiga tarântula feluda Brincamos com os blocos e amarramos Um a um Lá, 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 você é especial No meu coração É o meu bichinho de estimação Veja meu amigo Encantador camaleão Brincar de pique, esconde É o que a gente faz Conheça minha amiga Tataruga alenta Andamos de skate Andamos de skate para nos divertir Lá, 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 você é especial No meu coração É o meu bichinho de estimação Lá, 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 você é especial No meu coração É o meu bichinho de estimação Por que todos dormem? Puxa! Como seria a savana à noite? Como seria a savana à noite? Os cangurus à noite pulam pá, pá, pá Pá, 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 pá Os cangurus à noite pulam pá, pá, pá A noite toda Camanduas à noite brincam na, 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 bubu Na, 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 bubu Na, 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 bubu Camanduas à noite brincam na, 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 bubu A noite toda Legal! Olhem! Hienas à noite riem, 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 riem Riem, 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 riem Hienas à noite riem, 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 riem A noite toda Leão vai à noite na ponta das patas Ponta das patas Ainda não Leão vai à noite na ponta das patas E ataca! Peguei! A noite toda A noite toda Sabana Noite Turma da Selva! Todos prontos? Dentro da selva onde ninguém mais vai Existe um gorila que toca o Jim-B e faz Tom, Tom, Tom! Ditidoldi, doldi, rei É assim que ele toca o Jim-B Tom, 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 Tiri, doldi, doldi, rei Tom, 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 Tiri, doldi, doldi, rei Dom, 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 dini, dom, dini, dom, dini, rei É assim que ele toca o jimbê Dentro da selva onde ninguém mais vai Existe uma cobra que toca maracas Mexe, 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 rei É assim que ela toca maracas Mexe, 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 rei Mexe, 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 rei Mexe, 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 rei É assim que ela toca maracas Uh-ra! Uh-ra! Música na selva e feche mar Outra vez! Uh-ra! Uh-ra! Não dá pra parar! Dentro da selva onde ninguém mais vai Um grande crocodilo toca o xilofone em paz Din-dom, din-dom, dini, dini, dom, ei É assim que ele toca o xilofone Din-dom, din-dom, dini, din-dom, ei Din-dom, din-dom, dini, din-dom, ei Din-dom, din-dom, dini, din-dom, ei É assim que ele toca o xilofone Uh-ra! Uh-ra! Música na selva e festival Uh-ra! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube Subi!